Bom dia galera Praia do Recreio Pontos 12 em frente a Pela do Pontal Hoje está mais interessante do que os outros dias a maré baixou tanto que aqui onde eu estou geralmente é a água do mar mas olha só que banco de areia maneiro que acontece aqui hoje ó ainda está assim porque o mar deu uma subida, que se o mar tivesse aquele Mar Caribe vocês nem imaginam até onde esse banco de areia iria ali na pedra solta que fica logo abaixo aqui da da Pela do Pontal deixa eu dar uma paradinha pra água passar por mim aqui até ali ó dá pra você ir caminhando numa boa olha a faixa de areia olha a faixa de areia o mar está um pouquinho nervoso mas aí deixa eu ver se vai explodir a onda ali não está tão fraquinha que a onda nem explode olha o imenso banco de areia vale a pena vir visitar quem nunca tem o portanto de ver aqui a pedra solta assim além de quem quiser fazer uma escalada aqui é só falar com o Sérgio existem várias trilhas aqui nessa pedra ainda pode vir aqui caminhando se passar mais rápido que eu não quero olha aí até as formações é isso aí ah deixa eu vir mais um pouquinho pra cá a caverna ali ó bom dia galera e quem puder venha visitar esse lugar aqui é maravilhoso